Nesse Update News eu te trago a unificação das boletas Scalper e Day Trade. Agora você terá acesso à chamada boleta rápida. Ela contemplará todas as funções das antigas. Se você utilizava a boleta Day Trade, poderá continuar utilizando todas as suas funções. Agora, se você utilizava a boleta Scalper, poderá escolher usar em modo compacto a nova boleta e somente com as opções que você utilizava. São as mesmas funções e modos reunidas em uma só, para melhor a otimização da sua tela. A nova boleta fica alocada no mesmo lugar das anteriores. Então vamos em roteamento e fazer a abertura da boleta rápida. Bom, com a boleta Day Trade nós tínhamos abas de ativos, painel de resumo de lista de ordens, lista de posições, editor de quantidade, a opção zerar todos os ativos da conta. Essas opções continuam nessa boleta rápida. Agora, a diferença da boleta Day Trade e da boleta Scalper era justamente o modo compacto da boleta Scalper. E ainda os botões de acesso rápido a quantidades. Você também pode deixar a boleta rápida em modo compacto. Basta apenas vir nessa opção aqui de cima e alterar o modo de exibição. E pronto, você deixou no modo compacto.